Olá, terceiro ano! Vamos para a aula 2 de matemática. A página 164 já foi concluída. Nós vamos agora para a página 165. Eu acho que isso aqui vocês já fizeram em alguns exercícios anteriores. Essa multiplicação é mentalmente, tá? Então, vocês vão calcular mentalmente essas multiplicações da letra A, B, C e D. Aqui, ó, no anfiteatro da escola, há cinco fileiras com o mesmo número de poltronas. Então, ó, calcule... Não, desculpa, gente. Quantas poltronas há em cada fileira? Calcule, é o 2, é a letra B. Calcule o total de poltronas por meio de uma multiplicação. Então, contem, tá? Quantas poltronas tem, depois faça a multiplicação. Esse vezes esse aqui, tá? Ó, esse espaço. Utilize esse espaço. Na página 166, olha que interessante. Marcos desenhou uma malha quadriculada no paralelopípedo de papelão. Então, olha aqui, ó o que ele fez. Para descobrir quantos quadradinhos tem essa malha, complete. Então, aqui, ó, vocês vão ver quantos fileirinhos na horizontal, na vertical. Depois vão fazer a multiplicação para saber quantos quadradinhos tem nessa malha. Outro probleminha no 5, tá? Aqui também, ó, complete os quadros. Então, aqui, olha só, que interessante. O número de uma mesa tem 6 cadeiras. Se fosse 10 mesas, quantas cadeiras teriam? Se fosse 20 mesas, quantas cadeiras teriam? Se fosse 30 mesas, quantas cadeiras teriam? Quer uma dica, gente? Multiplica aqui, ó, ó, por o número de cadeiras do primeiro, aqui, exemplo, tá? Que é o 6. A mesma coisa vai ocorrer aqui embaixo. Uma caixa de lápis de cor tem 12 lápis de cor, tá? São 12 lápis. Então, olha só. Quanto tem duas caixas? Duas vezes. Quanto? 12. 3 vezes? 12. 4 vezes? 12. E aí, vai ter o número total. E este aqui é o último exercício. Certo, terceiro ano? Da página 167. Agora, página 168. E acabou, gente. Vamos chegar aqui no final, tá? Na página 169. Agora, são só exercícios, tá? Vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente viu nas aulas. Tem mais um probleminha aqui sobre maçãs. Então, tudo que vocês precisam saber está enunciado nessa ilustração para responder. Aqui, ó. Lúcio é responsável por um depósito. Ontem, ele recebeu 83 caixas, contendo 6 potes de iogurte em cada uma. Ao verificar a nota fiscal, viu que deveria receber 50 potes de iogurte. Ele recebeu a quantidade de potes correta? Sim ou não? Na nota fiscal, tinha quanto, gente? 500. Só que ontem, ele recebeu 83 vezes 6. Será que 83 vezes 6? Então, faça uma multiplicação e justifique essa resposta para a Tia Cremes. E por último, para finalizar a aula de hoje, temos um desafio. Eu quero ver quem é bom nisso, hein? Tem um desafio. Prestem bem atenção, gente. Bem atenção. Para vocês poderem resolver. Não é uma multiplicação. É o número. Tem tudo a ver com vezes, tá? Tá bom? Mas não é... Vocês não vão multiplicar número nenhum. Então, aqui tem algumas dicas. A partir da segunda linha, que é essa daqui, de cima para baixo. Então, esse 3 aqui, ó, é o início. Então, a sequência vai começar daqui para lá. Certo? Os números descrevem a sequência da linha anterior. Então, 3 vezes o número 1. Quantas vezes apareceu o número 3? A sequência anterior. O número 3 apareceu uma vez. Olha lá. Na linha, apareceu uma vez. Aqui, ó. Uma vez. O número 3. Então, de azul é o número. E o número de vermelho é quantas vezes ele o quê? Apareceu. Então, olha lá. Olha aqui. Vamos lá? Então, escreveu 3, 1. O número 3. O número 3 apareceu nessa linha uma vez. E o número 1 apareceu nessa linha uma vez. Agora, vamos para a outra linha, a segunda linha. O número 3. Aqui, apareceu quantas vezes? Uma vez. E o número... Ah, e agora aqui, ó. E o número 3? E o número 1? Desculpa, gente. O número 1, o número 3, aparece uma vez. E o número 1? Apareceram quantas vezes? Uma, duas, três. Três. E assim sucessivamente. Eu quero que vocês façam isso outro dia até descobrirem estes números aqui, ó. Sigam as dicas da Tia Creme. E nós vamos ver quem acertou. Quem acertar este desafio, eu vou mandar uma lembrancinha, um prêmio, hein? Tem que pensar bem, hein, gente? Vou mandar um prêmio no saquinho de atividades, certo? Eu vou estar bem atento, hein? Quem, por acaso, não entrar na aula e conseguir fazer, me mandem as fotos. Então, finalizamos por aqui essa aula. Um beijo e boa sorte aí, gente. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Mas eu não vou dar resposta do desafio. O desafio será corrigido somente na aula do Zoom. Tchau, terceiro ano!